Para essas eleições presidenciais, chamou a atenção o nível de violência registrados no país, um dos motivos para que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e outras entidades se pronunciassem. De fato, na nota, a CNBB, a comissão, exorta para que se deponham as armas do ódio e da vingança, que tem criado um clima de violência, isso provocado pelas notícias falsas, por discursos, por posições radicais, que colocam em risco a base democrática da sociedade brasileira. O documento elaborado destaca que é necessário a compreensão de que não há desenvolvimento sem justiça e paz social, e que não há boa governança sem coerência constitucional. Esse é um princípio que parte da palavra de Deus. São Tiago, na sua carta, diz que a paz é fruto da justiça. Então, não se trata de armar as pessoas, não se trata de acirrar o ódio, a distância entre as pessoas, mas se trata de um empenho que gere, de fato, a justiça para que nós possamos haver paz. Dom Milton comenta sobre o voto consciente. Ou seja, os bispos estão dizendo que cabe a cada um discernir, julgar e dar o seu voto, tendo em conta o valor da consciência de cada um e a importância que o voto tem nesse momento que vivemos no nosso país. Obrigado. Obrigado. Obrigado.